Minha mente tá no chique, quer fazer uns beats O meu vida é muito chic, isso que eu sempre quis Tô no house todos os dias, nigga quero encher essas minhas jeans Quando chegar a hora cá, partilhar o cash com os meus jeans Eu só quero ser um maçã, focado na maçã Todos os dias no raçã, pô mano e no bolso Se tu me ligas não vou atender Não vou atender, se eu tô focado no meu em Não tô business 8 às 15, quero curtir uns jays e jeans Tá sem flat tipo Aladdin, tá no tango com uma chin Numa crepe como do baixinho, gasto a ti mas não fali Por isso tô business, não liga pra mim, queres me ver então liga TV Se bem que eu tenho cash, mas nunca é demais Eu sou antissocial, many videos sociais Prefiro um milhão no bank e nas redes sociais Like fotos danemais, tô atrás de meticais Calma mudar de flow, tô a ver que o puto vazou Tô a ver com papos de bro, penso um breastado ou um dough Ou penso uns tickets for show, não quero ouvir um no Vamos ver que o puto mudou, mas eu tava no hustle alone Minha mentalidade, quer fazer uns beats Com a vida no encheque, isso que eu sempre quis Tô no rosto todos os dias, nigga quer encher essas minhas jeans Quando chegar a hora cá para criar o cash com os meus jeans Eu só quero tomar só, focado na massa Todos os dias no hustle, com a mani no massa Se tu me ligas, não vou atender Não vou atender Só tô focado no meu em He's picking greatest bars ever Não é como não me citares Isso desde o fucking beginning E nem preliminares E checa o número de pessoas que agora encanto Milhares e novo taco por trás Nunca fui mais a bilhares Foi tudo work, modelo fotográfico E é sempre focado no work Chega de ser broke, gotta be woke Sei que se tiver mula, chifre na twerk Por isso tô com Rick e no hustle Oneida niggas, Andy Cole, Dwight York Put money chasing all sport Different plan, you get ignored Road to reach is all aboard E assim que o chica é, she will stop acting Sou DM like what's breaking Horas depois, pussy on my face Tipo sou o king do Tekken Fazer a nana, gemer em vários tons Parecer a tag Bad, be calling me daddy Picture me flexing, you better tag me Minha man tá no chique Quer fazer uns b's Quando a vida é muito chic Isso que eu sempre quis Tô no rosto todos os dias Nigga quer encher essas minhas jeans Quando chegar a hora dá Para criar o cash com os meus jeans Eu só quero ser maçã Focado na maçã Todos os dias no rosto Pô mano e no bolso Se tu me ligas não vou atender Não vou atender Se eu tô focado no meu ex Oh my honey É que eu faço pa que enquanto você tá dormindo Olha quem diria nunca me sentir assim Não vou ser notas de mim Checa a lista, palco fresco Guita damas no meus pês Tô pausado no bestês E os meus ídolos tá muito feio Era que vira meu bass Antes disse que eu não preso Nesse game tá muito feio Eu só vim buscar meu queijo Janeiro, janeiro, janeiro Fevereiro, novembro até dezembro Trabalho, trabalho, trabalho Todo dia bater mani na condom Minha mentalidade Quer fazer uns bis Tô na vida muito chic Isso que eu sempre quis Tô no rosto todos os dias Nigga quer encher essas minhas jeans Quando chegar a hora cá Partilhar o cash com os meus jeans Eu só quero seu massa Focado na massa Todos os dias no rosto Pra mani no bolso Uh Se tu me ligas não vou atender Não vou atender Você tá falgando no meu Oui É Strange In The Track You Got That Shure 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 Perfeito, perfeito.